Ai ai! Cheguei! O mês já tá virando, eu quero descansar. Peraí! O mês... Papai, vem. Isso daqui é a festa do Halloween. Bem que eu falei. O mês tá virando cara. Isso mesmo. Dia 30, 31 de... outubro? Acho que é, é outubro. É Halloween. Abra essa porta logo, cara. Antes eles quebram. Ai, volta pra mim. Calma, esse daí sai uma construção. Aquilo, esse monstro abominável ali Aqueles dentão É sério, cara Eu não sei se ele é um zumbi Ou se ele é uma mistura de Hulk com abominação Um mistura do Hulk com abominável Pai Um ovo Ai, lava, lava Sai, sai Por que você não falou? Você morreu Cara, por que você não falou que aquilo era lava? Você também não olha pro chão Ah, era só me avisar também, né, cara O ovo Eu sumi o ovo Olha o ovo Esse ovo caiu na minha cabeça Vem cá, desculpa Desculpa Foi sem querer Esse bicho aqui ficou muito legal Ficou parecendo o Hulk Ficou bem feito Fora a praia Ué O que é que tem aqui? Tem essa casinha de vidro Tem nada Hã? Onde que entra nela, primeira coisa? Eu acho que não tem nada aqui, não Não tem não Ou será que tem algum fantasma invisível aí dentro? Ah, vem pro próximo Vem pro próximo, cara Deixa eu ver isso aqui Deixa eu pular O que é isso aqui? É nosso carro É o carro? Sim É, ficou legal, né? Pra ser no mundo do Minecraft é legal Ó, vem pra cá Vamos ver o que é que tem aqui nessas três vendinhas Poção inútil que custa caro demais Aldeão do futuro Me dei a poção que vai me fazer ficar milionário Isso Deixa eu ver se tá aqui dentro do baú dele Decorações Cadê, cadê? É, abóbora Você pegou dentro do baú dele? Hein? Aonde você pegou, cara? Fala pra mim Aonde você pegou? Ei Fala pra mim Olha pro meu rosto Uau! Cara Você virou um zumbi Que zumbi? É esqueleto É esqueleto? É o zumbi esqueleto Corre! Não Sobe nessa espadinha Não, 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 não Não, 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 não Posso Sai, sai, sai Por quê? Sai Você tá com medo de eu quebrar ela? Não Tô com medo Então tá, eu vou descer Ih, hum Eu quero continuar vendo o que aqui tem Toces Olha se quebrar essa tocha aqui, cai tudo Será? Será que cai? Será? Vão tentar Quebra lá pra mim ver Ah, esperei que eu tenho que dar aqui o dinheiro pro moço Deixa eu ver no canal Sabe o que eu encontrei? Cadê? O que você encontrou, cara? Lê ali embaixo o que tá escrito Bala de like? 2 reais? Bala de like? Me dá meia dúzia desse negócio aí, cara! Ih, olha aqui Cadê? Cadê? Me dá, cara Olha aqui embaixo Cadê? Bala de se inscrever no canal! 1 real só? Ah, pode me dar 10 aí também Beleza, peguei todas as balas de like E a de se inscrevam também, cara Vamos lá agora, Lucas Eu tô achando que se você puxar Uma velhinha sequer daqui Esse negócio vai cair em tudo Pera aí, que eu quero ver Pode ser? Espera aí, eu tenho Deixa eu tomar distância que eu quero ver Vai lá, Lucas Puxa Espera Coloca aqui no sobrevés Coloca em uma aventura Que não pode quebrar nada Pode ser? 1, 2, 3 e vai E lá vai! Cara, o que que é isso? Aqui que tá formando alguma coisa Você é... Like! Você é um gênio, cara! Galera, esse like dele ficou da hora, mano Olha aqui, ó O dedinho Colocou o polegar tá pra cima ali Gostei desse Halloween Uh! Gostei demais! Foi o melhor do mundo, cara Aqui! Você lembra daquele filme do Thor Que tem até que ele consegue... Ragnarok? O Thor de Ragnarok? Aham! Esse bicho que tá parecendo o Ragnarok, olha Eu acho que esse bicho aqui tá usando uma colher Uma colher ou um garfo? Garfo Parece que o garfo dele foi enfiado no fogo, olha Tá vermelho, mano Verdade Hã? Aham! Eu gostei dele E ele parece um cidadão de bem É Agora, música de fundo de terror É Nós vamos entrar agora em uma cidade cabulosa Ah, pera aí, pai Fica parado, fica parado E... Pesco, tá? Não faz isso Não faça isso comigo, cara Isso é uma cidade ou é um cemitério? Uh! Que bicho é isso? Que bicho é isso, mano? Tá parecendo... Um bicho? Ah, não sei Tá parecendo alguma... Um... Um... Um búfalo Uma coisa assim, mano Um búfalo em pé, sabe? É, o búfalo das sombras Um búfalo... Um búfalo azul Esse é o búfalo das sombras Ele bota terror em qualquer um Dentro do jogo Minecraft Halloween É melhor ir pra outro que eu tô com medo desse bicho aí estranho É... Toma aquele búfalo vivo Cadê? 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 Um zumbi! É o maior zumbi do mundo, cara! Que que é isso, mano? Ele tá com a mãozinha pra cima e fala assim Me veio em paz Ah, um zumbi! O que que é isso? Ó, Lucas, ó... Pode bater em mim, mano Ó, toma aí, ó... É, é impressionante Ou você tá com três olhos? É bom que eu enxergo melhor Vou ver tudo na minha frente Tudim, tudim! Uh! Uma cabeça de esqueleto! Cadê? Deixa eu ver Ei, eu acho que... Ô, amigo, eu acho que você perdeu um pouquinho do seu corpo Não, mas que cabeção, hein, mano? Tá parecendo que ele tá enterrado puxando fora Aqui, ó, parece a sua cabeça Parece que a sua Não Parece, a sua cabeça passa a dele Não, não parece Que bicho é esse aqui, Lucas? Que bicho? Ah, esse aqui, ó Ah, pra mim tá parecendo um sorriso gigante E um olho ali de mal Ah, tá parecendo a cabeça de mosca A cabeça de mosca? Parece! Com os... Os olhos... A cabeça de mosca Os olhos de mosca e a boquinha de mosca Pra mim tá parecendo um sapo Tá parecendo aquelas moscas comedoras de cocô Mas toda mosca come cocô É mesmo? Não, gente, credo Vamos dar um olho aqui Ô, pai Acho que existe um zumbi maior que aquele ali Sério, mano? Que é o tamanho dessa mão dele Cadê? Deixa eu dar uma olhada Desculpa Ah, o que que ele tá segurando? É uma abóbora Uma abóbora? Ah, é uma abóbora Halloween, cara Se ele tiver enterrado puxando lá fora aí Eu não quero que ele saia não, mano, que ele é gigante Ah, o pai vai lá pegar uma abóbora coelha Ele tá te oferecendo uma abóbora Da que tamanho? A abóbora é muito amigável Não vou querer não, mano Pode deixar ela aí, pode deixar ela aí, cara Eu quero é parte de fora Esse Halloween aqui foi cabuloso É o Halloween mais cabuloso do Minecraft, galera Eita Cadê tudo? Ah, eu vou no banheiro Cadê? Ah, tem esse aqui, deixa eu dar uma olhada Ah, eu acho que eu explodi o banheiro Ih, o daquele ali é feminino Papai, vem cá Ai, fogo, fogo Sai, pode pegar fogo, me ajuda Papai Joga água Não tem água Ah, eu tô tomando Papai, vem cá Cadê tu? Ó, vem aqui, olha Vem cá Ah, tá, tô te vendo agora Beleza Olha pra esse trem roxo aí Aham Ai, clica aqui, olha O que que isso faz? Ai Ô, Lucas Tu não é amigo Cadê? Eu voltei lá dentro? Não que eu voltei O que que aquilo é uma espécie de TNT? Oh Aquilo é TNT que eu bati nela? Não era TNT não Aquilo é É tipo Pera, deixa eu ver o que que isso parece Ah, tipo É cadeirão de bruxa Mas tipo Parece um portal Ah, é Eu tô pegando fogo de novo, Lucas Vamos sair daqui Sai foguinho Tá pegando fogo de tudo Ei, sabe o que que é isso? Aham? Que eu tenho Me ajuda O que que é isso? Você tem um tridente? Olha aqui, ó Ó, não joga, não joga Não joga Não joga no tridente, rapaz Vem cá, vem cá Toma o seu tridente, eu quero te devolver Eu quero te devolver o seu tridente, ó Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma o seu tridente Paz, paz Nós somos amigos, não somos inimigos Ô, pai Olha aqui onde eu nasci Cadê? Lá no Ragnarok? Não Cadê tu, mano? Olha pro garfo dele O garfo do Ragnarok, você tá lá em cima? Com os créditos, menino Com os créditos Pera aí Desce aí, senão eu vou quebrar esse negócio tudo O garfão do Ragnarok Ó, vambora, vambora Ó, já chega Até agora Nós viemos nesse local aqui Para de bater Tá bom Nós viemos nesse local aqui E eu só achei travessuras Agora eu vou pro outro lado da fazenda que eu quero achar doces Ô, pai Pera aí Pera aí, que que é isso? O que? É lava Você tá pegando fogo Eu acho que tem uma passagem secreta Porque tem que estar com um buraco mais... Cadê? Onde tá? Ai! Sai, sai, sai fogo, tá bom Está atorrando tudo Eu tô comendo pra você ter me derrotado Não, não faz isso comigo, Lucas Ah, beleza Deixa eu ir embora Galera, já era, mano Aqui nós só... Para! Ó, nós só vimos travessuras aqui Galera Esse é o Halloween com mais travessuras que eu já vi Eu vou embora daqui Porque eu tô querendo Pegar agora Doces, mano Essa cidadinha aqui, hein? Cidadezinha, né? Não me trouxe coisas boas, sabe? Para de bater, mano Para de bater Para de bater no meu cucuruto Vamos lá, galera Então é isso aí, minha gente Tchau pra vocês E até a próxima Isso! Então tchau pra vocês, meus... Puxiganguinhas Tchau! Tchau! Tchau, gente!